O Notion simplesmente não consegue parar de se tornar o melhor aplicativo para você organizar a sua vida pessoal ou profissional em um só local. Como se já não bastasse diversas atualizações que nós tivemos esse ano, né, em inteligência artificial, no Notion Calendar, tivemos também há três meses atrás, mais ou menos, o lançamento dos gráficos, né, que, pô, mudou ali a forma como a gente enxerga o Notion, tem agora um mundo de possibilidades com os gráficos. Hoje está sendo um dia ainda mais especial. Eles estão lá nos Estados Unidos fazendo uma espécie de conferência com algumas pessoas, né, o CEO do Notion e sua equipe. Então, nesse vídeo, eu te convido a ficar até o final para entender tudo que está vindo ali de novidade que você vai provavelmente implementar nos seus templates de Notion daqui para frente. Então, vamos lá. Eu vou passar dentro de cada um dos tópicos aqui que foram citados lá durante essa primeira etapa da live, onde eles falam sobre as novidades, né. O Ivan Zal começou aqui, então, explicando sobre um pouco da história do Notion, né. Ele falou sobre esse crescimento acelerado que eles tiveram de um milhão de usuários em 2020 para 100 milhões de usuários em 2024. Inclusive, eles estão sendo confiados, né, trusted by ali algumas principais empresas do mercado hoje também, né. Então, a Toyota mesmo, que ele até fez uma brincadeira ali falando que eles fizeram o Kanban para a empresa do Kanban utilizar o Kanban, basicamente, né. Então, o Notion está dentro de principais empresas ali do mercado e ele falou sobre isso. Ele vendeu o pitch dele ali, né, vendeu o Notion para a galera, falando sobre a visão também da empresa daqui para frente, né. Ele comentou também sobre a relação com o Lego, que ele fala que o Lego, ele possui blocos, né, e te dá a liberdade de você poder criar soluções com esses blocos. Assim como o Notion, né, que a ideia deles é que você possa, de fato, criar as suas próprias soluções com os blocos do Notion. E daí ele, de fato, chama de blocos, né, e depois ele chama ali uma outra pessoa para falar sobre as novidades e daí começa a parte interessante. Então, eu vou fechar aqui a parte do Ivan Zal, que ele é o CEO, né, e fundador do Notion, e vamos passar para a nossa primeira atualização, que são os formulários. Sim, agora nós teremos formulários no Notion, você vai poder utilizar esse formulário tanto para solicitações internas da empresa, né. Ah, teve um problema ali no setor do marketing e eles precisam de algum material e eles precisam abrir um ticket para a empresa. Você vai poder utilizar os formulários nesse formato de ticket. Então, vai funcionar mais ou menos como um formulário do Google, porém, a vantagem agora é que as informações vão direto para uma base de dados do seu Notion. Então, isso vai facilitar muito, inclusive, nessa segunda opção aqui de utilização, que seria para você criar pesquisas, de fato, né. Formulários para enviar publicamente a todos que possuem o link e registrar as respostas automaticamente no Notion. Bom, e a primeira impressão que ficou, né, olhando até, inclusive, para essas fotos, é que, de fato, parece um formulário do Google, né. Então, você consegue colocar ali as perguntas que você pretende que a pessoa responda, você pode marcar se é uma pergunta obrigatória ou não, né. Tem aqui também uma opção de você selecionar, você já dá algumas opções, inclusive, de acordo com a base de dados, né, uma categoria de seleção. Você deixa as opções ali e você vai linkar isso com a base de dados, para toda vez que alguém responder, você já transformar isso numa linha ali, numa página para você. Beleza? Então, aqui está uma imagem de como vai ficar ali a cara desse formulário. Aqui eles dão alguns exemplos também, né, de como pode ser utilizado o Notion. Mas, enfim, formulários está vindo em breve ali. E, ah, o melhor que eu ainda não comentei, é ilimitado e gratuito. Ou seja, você não precisa pagar um plano do Notion para criar formulários e enviar eles o quanto você quiser. O gráfico do Notion, ele chegou como sendo uma ferramenta gratuita, porém limitada. Então, se você não pagar nenhum plano do Notion, você pode criar apenas um gráfico. Formulário não, vai ser limitado e vai ser gratuito. Passando agora para a nossa segunda atualização, que são os layouts. Já tem um spoiler aqui, ele também será ilimitado e gratuito. O que são os layouts? Bom, basicamente, agora a gente consegue configurar o layout das nossas páginas de bases de dados. Mas o que seria esse layout? Basicamente, escolhemos quais propriedades iremos dar mais atenção em uma base de dados. Escolhendo a posição de destaque em um grupo de propriedades dentro de uma página. Ou seja, aqui tem uma imagem, ó, já dá para ver um spoiler muito bom aqui. E o que você consegue perceber aqui? Ele está, nesse momento aqui, editando esse layout. Então, está, inclusive, aqui em azulzinho, né, selecionado, que ele está arrastando a posição de certas coisas que são propriedades da base dessa página. Você pode determinar, por exemplo, então, que essas três propriedades serão as principais ali, né, no hedging. E também você pode escolher outros blocos e colocar mais propriedades para dar destaque. Então, aqui, ele colocou a propriedade de fotos, né, de arquivo ali. E daí fica, de fato, as fotos sendo exibidas aqui. Aqui embaixo tem uma propriedade de texto, né, e aqui fica o texto exibido. E você pode reordenar a posição dessas propriedades dentro da página. E, bom, e a diferença é que hoje, quando nós temos aqui uma página dentro de uma base de dados, as propriedades, elas ficam ou ocultas, né, ou ocultas quando vazio, né. Nesse caso, se eu colocar um tema aqui, essa propriedade está oculta quando vazio. E agora, com o layout, eu poderia personalizar isso daqui. Eu poderia colocar, por exemplo, o tema ao lado de criado por, sempre como principal aqui, né, no hedging. E embaixo, eu poderia colocar outras propriedades em destaque. Então, ficaria organizado da maneira que eu pretendo, né. E não necessariamente essas propriedades ficariam aqui. Eu poderia jogar também no menu lateral, que eu acho que eu não tirei uma print boa sobre isso, né. Deixa eu dar uma olhada. Aqui, ó. Então, nesse exemplo, ele está, basicamente, selecionando quais serão as propriedades principais aqui no hedging. Então, ó, ainda não existe nenhuma propriedade fixada, né. Está em inglês aqui, mas basicamente você escolhe quais são as propriedades que você pretende fixar aqui no topo. E depois, num segundo grupo, num terceiro grupo e assim por diante, beleza. Você vai criando seus painéis de propriedades e organizando eles dentro da página. Então, ficou muito mais flexível, né. O Notion, ele ficou ainda mais parecido com o Lego, de fato. Porque você configura a visualização ali agora dessa página, da base de dados. E todas as outras páginas manterá essa mesma configuração. Esse aqui agora, né, que é o mesmo exemplo, só um pouco mais à frente na explicação. Ele deixou fixado essas quatro propriedades aqui. Embaixo, ele colocou uma propriedade de arquivos, né, com imagens. E daí apareceu as imagens aqui. E depois uma de texto. E as outras estão aqui ao lado, né. Fica como se fosse num menu lateral aqui agora, pra você também consultar essas propriedades, se necessário. E daí tem um spoiler aqui também, de uma novidade. Que agora você consegue colocar um emoji personalizado, né. Tipo, uma figurinha no ícone da página. Isso não dava pra fazer antes. Inclusive, terá como se fosse um banco de dados ali, de figurinhas, emojis, né. E depois, a primeira vez que você incluiu essa figurinha, todo mundo no seu espaço de trabalho poderá utilizar como ícone da página. Então, isso abre portas pra, por exemplo, você criar alguns ícones personalizados de uso interno da sua empresa. E toda vez que surgir a necessidade de utilizar eles, você pode pegar facilmente, sem ter que ir o power arquivo do seu computador novamente, né. Fica aqui o emoji salvo pra você reutilizar, beleza. Ó, inclusive tem aqui, ó, custom. E daí você pode ir adicionando novos, né. Aqui eles só pegaram, basicamente, emojis engraçadinhos. Mas você pode pensar em algo mais voltado ao uso da empresa, né. Com alguma simbologia ou cores padronizadas, né. Enfim. Bom, o próximo momento da live, eles abriram uma sessão pra falar sobre os novos blocos ali, de uma maneira até que resumida, né. Então, aqui tem compartilhar formulários ilimitados. Temos ali a parte de fixar, né, as propriedades da base de dados. E também customizar os layouts. E ele fala sobre o espaço de trabalho, na verdade uma biblioteca de emojis, né. Pra você adicionar o emoji e o espaço de trabalho poder reutilizar ele. Como eu comentei agora há pouco. Tem também essa... Eles deram um destaque aqui nessa imagem, falando que qualquer um pode enviar um formulário. E também tem uma novidade que está por vir, né. Ó, com insum. Que é as lógicas condicionais de formulários. Basicamente, você cria regras ali para o formulário. Então, depois que a pessoa faz isso, vai para tal coisa. Então, vai ter algumas condicionais para formulários também. Na sequência, o Notion apresentou um tópico que eles chamaram de New Workflows, né. Novos fluxos de trabalho através de uma melhoria na automação do Notion. Então, sim. Pra quem não conhece, né. Mas o Notion possui uma automação na base de dados. Basicamente, quando alguma propriedade é alterada, outra propriedade é alterada, digamos assim, né. Quando algo acontece, outra coisa acontece. Por exemplo. Digamos que eu crie uma automação para toda vez que o status de um projeto meu passar de não iniciado para em andamento. O responsável muda do Carlos para o Leonardo. Isso é uma automação. É só eu mudar o status do projeto, que automaticamente, né. O meu responsável pelo projeto também muda. Isso é automação e é assim que funcionava até o dia de hoje. Agora, nós temos a conexão com o Gmail. Ou seja, o que você consegue fazer com essa conexão do Gmail? Basicamente, você consegue agora enviar um e-mail quando algo acontece. Então, se eu mudar o status de um projeto de não iniciado para em andamento. Além de eu alterar, por exemplo, o responsável pelo projeto, eu posso inclusive mandar um e-mail para esse responsável, né. Eu crio uma automação que envia um e-mail automaticamente de acordo com a minha regra de automação. E essa regra de automação, ela também ficou um pouco melhor agora. Por quê? Porque eles adicionaram fórmulas dentro da automação. Então, agora você consegue, de fato, utilizar fórmulas do Notion para definir o que irá acontecer. Então, não é mais tão simples agora quando só algo acontece e outra coisa acontece. Para você definir a regra da automação, você vai poder utilizar agora fórmulas. E daí, dentro da fórmula, você coloca várias propriedades. Você cria regrinhas ali, né, condicionais e tudo mais. E deixa o teu Notion ainda mais completo. E daí, de fato, o seu fluxo de trabalho é muito melhor. Depois, eles comentaram sobre atualizações na inteligência artificial do Notion. Então, você consegue pesquisar em outros aplicativos, né. Por exemplo, dentro do Google Drive, do Slack, que são as conexões principais por enquanto. Alguma coisa. Então, você pode perguntar. Ah, quando foi fundada a minha empresa? Se ele não achar a informação no Notion e você conectou esses outros aplicativos, ele irá pesquisar nesses outros aplicativos. Então, se você tiver um arquivo dentro do Google Drive, alguma coisa assim, que tenha essa informação, ele poderá ler também e te falar dentro do Notion através dessas pesquisas em outros aplicativos. Ele também consegue pesquisar dentro de arquivos PDF, né. Então, se você tiver um arquivo anexado lá dentro do Notion, ou então se você preferir anexar no momento da pergunta, né. Você pergunta para ele a anexação do arquivo, ele vai ler e vai te responder também alguma coisa sobre o tópico ali. Criar documentos e exportar facilmente. Então, depois que ele tirar uma resposta, ou você cria uma página ali também, exporta esse documento em PDF. Mas agora com a inteligência artificial, isso fica um pouco mais fácil também, né. De você, ali no próprio chat dele, você pergunta alguma coisa e já solicita para exportar em PDF, né. Corrigir e transformar com base em informações de outras páginas. Aqui a gente trouxe com certeza um texto interpretado, né, do que eles foram explicando. Mas basicamente, quando você tem um texto, você consegue selecionar esse texto e falar, olha, com base nessa outra página, reescreva esse texto. E daí, se nessa outra página tiver algumas instruções, ele vai ler essas instruções, vai interpretar e vai corrigir o seu texto. Por exemplo, digamos que eu tenha criado uma página chamada formatação de textos. E lá eu escrevo toda a regra de formatação de texto para o meu blog, por exemplo. E daí, eu estou escrevendo ali a informação que eu vou falar a respeito nesse blog. E ao final, eu seleciono esse texto e falo, olha, agora transforme isso em um blog com base na minha estrutura que eu tenho nessa página aqui. E daí você vai lá e seleciona essa página para ele ler e interpretar. E ele vai lá e vai reescrever esse texto utilizando a inteligência que você tem nessa outra página, entendeu? Eu sei que talvez pode ter ficado confuso, mas basicamente o que está escrito aqui, eu acho que fica um pouco mais claro, né? Você transforma uma informação com base na informação de outras páginas. Na sequência, o Notion apresentou o Marketplace. Então agora você vai conseguir compartilhar e vender templates pelo próprio site do Notion. Ah, Léo, mas antes já dava para fazer isso. Dava, porém, como funcionava antes? Os templates gratuitos, a pessoa baixava normalmente. Porém, os templates pagos, você tinha que colocar um site de venda e ele redirecionava para o seu site de venda. Então, se eu quisesse vender, você ser empresa, você ser pessoal, eu colocava lá e vocês clicavam e iam para o nosso site. Agora, eu posso colocar para o próprio Notion fazer o agenciamento do pagamento e entregar o template. Então, isso é uma vantagem de diversos motivos. O primeiro dele é a segurança do cliente. Ele sabe que aquilo que ele está vendo, ele está comprando. E também tem a parte de confiabilidade. O próprio site do Notion está fazendo o pagamento. Você sabe que a informação do seu cartão de crédito está indo para o Notion, digamos assim, né? A plataforma de pagamento. E tem um ranking também de avaliação dos templates. Consequentemente, os melhores templates terão as melhores avaliações e, consequentemente, você vai estar fazendo melhores opções de compra. Beleza? Bom, aí tem uma parte não tão interessante que é a parte da taxação do Notion. Então, eles vão receber cerca de 10% do valor do template por venda. Então, não vai 100% para você, mas isso já é esperado, né? Toda a plataforma ali de comercialização de infoprodutos, eles precisam de uma taxa ali basicamente operacional, né? E também mais algumas outras coisas que giram por volta ali de 5% a 10% na média, beleza? E tem mais uma vantagem de você comercializar o template através do gerenciamento de pagamento do Notion. Se você comercializar através da página deles, eles dão a garantia de 14 dias. Então, o cliente pode testar o template por 14 dias. Porém, se ela solicitar o dinheiro de volta, o reembolso, o Notion também remove o template da conta dela. E isso não vai acontecer se, por exemplo, você vender em uma plataforma externa. Se você for vender, por exemplo, na Hotmart, na QI-Fi, você continua vendendo por lá. Porém, se a pessoa pedir o reembolso e ela já tiver duplicado o template, ela mantém o template na conta. Então, existem sim pessoas antiéticas que fazem isso. Mas, basicamente, se você vender pelo site do Notion, não vai ter como a pessoa fazer isso, beleza? Então, isso é algo bem atrativo para quem comercializa template. Transferir o método de pagamento para dentro do Notion. E também não é possível compartilhar o template que comprou. Então, mais uma segurança aí para os criadores, né? Se a pessoa comprar o teu template, você tem certeza que ela não vai conseguir passar isso para outras pessoas, né? Então, fica aí mais um ponto positivo de você comercializar os seus templates através da plataforma do Notion. E, bom, só uma curiosidade mesmo, mas quem apresentou foi o Sam, do Notion. E nós já tivemos o prazer de conhecer ele, de conversar com ele em uma reunião online. Mas só uma curiosidade mesmo, que nós já tivemos esse contato com eles previamente. Bom, o Marketplace do Notion tem algumas imagens aqui, como vai funcionar. Bem a carinha do Notion ali, né? Para você fazer o pagamento e tudo mais, você vai estar recebendo o template. E é mais ou menos assim que vai funcionar a imagem do Marketplace hoje, né? Vai ser separada ali por categorias, você vai escolher os templates e vai comprar diretamente pelo Notion. Na sequência, o próprio fundador do Notion falou de um recurso que até ele mesmo está esperando muito, que é o modo offline, digamos assim, né? Aparentemente, vai dar para você escolher algumas páginas para utilizar offline, pelo que dá para entender com esse botão aqui. Eles não comentaram muito sobre, né? Eles só falaram que estão trabalhando nisso e obrigado pela sua paciência, né? Foi basicamente o recado que eles deram. Mas o próprio fundador falou que ele gostaria de utilizar o Notion no avião, né? Quando estivesse sem Wi-Fi, enfim. Então, isso é algo um pouco mais em breve, provavelmente para 2025, né? Mas eles já estão testando e é isso que eles falaram durante esse momento. E por fim, eles anunciaram o Notion Mail, que é um terceiro aplicativo do Notion que será lançado em breve também. Eles não falaram exatamente a data, mas já dá para entender mais ou menos como vai funcionar. Nós temos aqui o Notion como um aplicativo, o Notion Calendar, que é um outro aplicativo que surgiu para a gente poder unificar os nossos calendários, bases de dados em um só calendário. E agora o Notion Mail e daí tem algumas visões sobre ele aqui. Então, tem umas prints aqui. Você consegue ver que parece que você está dentro do Notion, né? Basicamente, seguindo o mesmo estilo minimalista ali deles. Tem essa parte de propriedades. Então, você vai conseguir também colocar como se fosse etiquetas ali e ordenar como se fosse propriedades do Notion. Qual informação você quer ver antes? Qual informação você quer ver depois? Quer deixar o Notion mais minimalista, né? Os seus e-mails, na verdade, mais minimalista. Agrupar por data. Todas aquelas configurações de bases de dados, aparentemente, você vai conseguir configurar a organização dos seus e-mails. Então, vamos aguardar agora essa novidade aí. Provavelmente, eles lançam, eu acredito que ainda esse ano, não dá para saber exatamente. Mas fica ali também essa novidade para a gente. Bom, pessoal. Então, essas foram as atualizações que o Notion apresentou nesse evento que aconteceu hoje, chamado Make with Notion. Estamos trazendo em primeira mão para você. Então, eu só peço que você deixe o like, se inscreva no canal, né? E nos acompanhe também nas outras redes sociais. Geralmente, no Instagram, sai um pouco primeiro, né? Essas novidades, nos stories e tudo mais. E nos vemos nos próximos vídeos. E nos vemos.